Para ganhar a eleição, né? Aí fez um projeto que esse campo ia ser imediato porque Ananideu precisava desse estádio. Foi prefeito, quatro anos, nada resolveu. Foi mais quatro, nada se resolveu. E tá aí a carcaça mostrando para o povo que não é aquilo que ele prometeu. Tu não quer fazer, não promete. Foi duas vezes prefeito aqui, Ananideu não fez quase nada, vai fazer agora pelo estado. E Ananideu é só o município, quer ver o Pará, quer o estado. O cara acabou com Ananideu. Tá aí o estado, diz que tem um terço pronto aí. Eu dou aula de matemática, faz que isso tem um terço pronto. Na minha conta, você não tem nem a metade, não tem nem um terço de um terço. Isso pra mim foi dinheiro jogado fora. Não demora, começa a cair todinho essas aqui bancadas. Isso é uma coisa pequena e o estado que é grande, cheio de município. Você não ajeitou o município, vai ajeitar o estado. Quem compara, vota.